Um dia desse eu fui pregar numa igreja, não vou citar o nome, porque lá os irmãos gostaram da nossa pessoa e eles podem. É ele, é ele, e aí pronto, nove, dez, nove, oito, e eu olhando, meu Deus, sou eu que vou entrar nesse negócio bem aí. É, era, ele mandou ficar lá atrás, era, e aí o jogo de luz, pronto, é ele, do Tirirical, chegando na praça, meu Deus, um preto velho, lavado pelo sangue de Jesus, quem sou eu, meus irmãos? Eu não sou nada.